Fala galera, Microsoft na área trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, de Clube Fixa 2020 e hoje eu estou usando aqui o de versão de PC, tá ligado? E mano, olha esse gráfico maravilhoso, o gráfico está muito mais bacana do que o último vídeo que a gente postou, né? Porque eu estava com o de celular e o gráfico estava um pouco menos, como é que fala? Um pouco menos, sei lá, menos legal, né? Então já para tudo que você está fazendo, se inscreve no canal, ativa o sininho, lembrando pra vocês que o meu querido Foguinho está aqui comigo, mano, salve aí Foguinho! Salve aí galera, que é o Foguinho! Aí ó, Foguinho daquele jeito, vou dar aquela tunada aqui, mano, nessa saveira pra gente sair de rolê e fazer uns top speed, o que você acha, Foguinho? Ah, então vou tunar meu golf também, botar um body kit ali, botar um nitro, trocar um rotor... Eita, pô! Aí vai fazer muita coisa, eu vou ter que fazer também, né? Porque eu sou meio sofrido de Deus. Ah, peraí, o que é essa plotagem? A plotagem... Não tem, eu não tenho a saveira lisa... Ah, tem, pô! Fica bonitinha ela sem a plotagem. Sem a plotagem, é... A plotagem só fica bonita, eu acho, no golf, não curto tanto. É, no golf, é porque no golf tem lá nos states, né, mano, e aí a galera usa bastante. Eita, um filho do jumento entrou aqui, ó. Não tô vendo mais meu ameaçaveiro, tô vendo um golf. Era eu, peraí, não, eu não. Não, você não? Uai! Não, eu não. Que B.O. que é esse? Bugou tudo aqui agora. Sai e entra da oficina, tá vendo o ADS em cima? Sai ali, sai e entra. Nossa, vamos lá. Aí, pelo menos agora... Olha quanta gente aqui, Michael. Já lotou aí. É porque nós estamos em live, né, mano? Aí toda vez que a gente... Ih, mas o gráfico no PC fica bem mais nítido do que no emulador. No celular, o pessoal vê assim. O pessoal vê igualzinho no celular. Fica lindo demais, mano. Vou botar ela branquinha. As rodas. Vamos ver o que tem de roda aqui. Pouca roda, né? É porque tá em desenvolvimento ainda o jogo. É bonita as rodas, pelo menos. É bonitinha. Tá em desenvolvimento ainda. Só que não é da rua. Vou esperar aqui. Eu tô só jogando ela no chão. Só dando aquela jogada. Bodykit. Não tem nada aqui de bodykit. Aí. Pronto. Taveirinha jogadinha no chão, pá. Ficou bonito, hein? Ficou, não ficou? Ficou top. Aí, ó. Tem um somzinho. Mano do céu. Esse aqui tá lotado. Ah, que bom que agora eu não bato mais nos carros. Dá pra sair saindo. Cadê o Léo? O Léo tá aí também, Léo? O Léo sumiu. Cadê você, Foguinho? Tá com qual carro? Tá vendo que tem um golfe aqui, ó? Tem um golfezeira. Do outro lado da rua aqui. Eu tô indo lá. Ah, aqui? Esse aqui? É, tem um golfe lá. Esse é só sozinho. Azul aqui, Zuzão. É, esse aí mesmo. Tô chegando nele. Aí. Tá meio dando umas travadas aqui. O servidor tá... Tá dando umas travadinhas? Ó, pra mim tá lisinho, véi. Ah. Não, tá não. Tá não. Tá não. Tá não. Bora, bora. Eu sei que tá com o golfe aqui. É. Ah, dá pra andar de boa. Tá vendo? Não tô vendo nem um cem andando. Você tá parado pra mim até agora. É, o pessoal aqui tá ligado numa walker. Aham. Tipo isso. Será que tem como ligar a luz? A luz ainda não está funcionando. Deixa eu ver o neon. Pô, deve ter muita gente tentando entrar nessa sala. É por isso que tá agarrando, né? É. Aí, já botei um neonzão azul aqui, ó. Ó, dá 40km. Meu velocímetro aqui, véi. Ué, bonitão. Tá funcionando o interior nessa... Nessa ver aí? Deixa eu ver aqui. Tá não, né? Tá. Tá funcionando. Tá. É bonitinho o interior. Ah, agora tá de boa o teu carro aqui. O neonzão roxo. Nossa. É. Mano, não tá... Nossa, caiu aqui no barranco. Ela tá andando demais, véi. Pô, e aqui tem... Todo carro tem turbo, tá vendo? Tem um nitruzão. É, véi. Chega aí. Chega aí do lado aqui. Onde é que nós vamos... Bater um raio? Ah, o problema vai ser essa travadinha, né? Dá pra dar... Vai dar pra saber quem ganhou. Ó. Atravessou e tudo mato aqui, pô. Pra atravessar e foi tudo. Aqui, ó. Tem um... Tem um lugarzinho aqui maneiro pra dar uns arrancadão. Ah, tem uma casa aqui, pô. Casinha. É, eu tô achando que isso aqui é off-road, tá ligado? Ó, tem... Nossa, mano. Tem umas rodovias gigantes aqui. E a jogabilidade também tá gostosinha, véi. Não tá ruim, não. Ó. Tem tipo uma pista de arrancada aqui, tá ligado? Um cronômetro. Ia ficar mó louco. Ia ficar louco, não. Mas o espaço que tem aqui dá pra dar uma desenvolvida. Apenas essas curvas aqui, né? Ah, tem umas curvas do nada. Do nada, é. Você tá andando... Invescida, tá ligado? Se você não prestar atenção no mapa, você vai longe. Eita. Aí, ó. Acabei de achar um... Nossa senhora! Acabei de achar... Acabei de achar que foi um... Um... Quebrar a mola. Um quebrar a mola no meio da pista, véi. Pera aí. É que é que é altão, hein? Nossa, quebrar a mola. Aí, eu tive que levantar a dianteira aqui. E ela... E ele nem tava rebaixado de tudo. Aí, ó. Acho que é rebaixado de tudo e ele não passa ali, não. Não passa. Que tranca. Eu deixo... Oh, o Golf fica bonito original. Fica bonitinho a suspensão original. Olha o C aqui, ó. Chegou. É. Ah, não. Não é você, não. É um assaveiro. Eletrônica rádio, aí. Vamos ali comprar uma placa mãe? Vamos. Eu tô viajando ali. Eletrônica rádio. Pô, é que tem mais umas lojinhas. Deixa eu ver. Eu acho que aqui pra frente... É daqui que tinha uma coisa. Ó. Rasguei e foi tudo aqui. Se você passar chutado, você consegue passar. Eita. Gangorrei. Gangorrei. Pera aí. Aí. Ah, eu fui parar no mesmo lugar, mano. Aí. Deu bom, deu bom. Caramba, véi. O gráfico tá muito indecente, véi. As cores é bonitas do jogo. É, mano. Eu gostei. Não, eu já tinha jogado de Android, né? Achei muito top. O de PC, então, véi. Olha isso. O de PC, você tá numa qualidade muito violenta, véi. E a gente consegue trabalhar com mais qualidade, né? Ah, pois é. Ah, é? Ah, é só saber como é que tá muito bem definida. Ah, mas da hora que vai vir na próxima ação, tipo, uma opção de pegar carona no outro carro. Ah, é? Vai ter, vai ter, tipo, a loja de som, tá ligado? Que não tem como dar o som, né? Aham. Vai ter o som, tu viu? Vai ter loja de som e também vai ter, tipo, um sistema de trabalho, estilo 5VM. Nossa, vai ser muito foda. Tá ligado essas casinhas que tem no mapa? Vai dar pra comprar essas casinhas. Nossa, mano. Que ele vai colocar um negócio, mano, pra dar tiro no jogo. Vai ter arma. Nossa, pô, vai conseguir assaltar o carro um do outro, né, véi? Mano, vai tá louco isso aqui. Daí também vai ter, tipo, tipo, polícia, tá ligado? Com interação. Uhum. Tá fazendo rastro, vem a polícia. Levar alguma multa no radar, véi. Vai polícia, polícia, computador. Eu não sei se vai ter como tu ser a polícia ou vai vir, tipo, NPC. Em perseguição até parar teu carro. Porque também tem um dinheirinho ali, né? Provavelmente vai ter ali pra tu pagar uma multinha, uns pontinhos na carteira, ser preso. Mano, tem tudo pra ficar muito foda esse jogo aqui. Nossa. Muito top. Ainda mais a gente que é essa versão de PC, né? Ah, fica lindo pra jogar. Você tá maluco. Olha esse gráfico, rapaziada. O que vocês acharam? Deixa nos comentários aí, demorou? Lembrando vocês, o canal do Foguim vai tá aqui na bolinha. Vai lá, mano, e dá um salve pra ele lá. Fala que veio aqui pelo soft. Tamo junto, rapaziada. Vou ficando nessa. É nóis, valeu e foi.